A Comissão Política Nacional do PICV acusa o governo de descaso em relação à situação dos transportes marítimos no país, que considera cada dia pior. Em conferência de imprensa este sábado, João do Carmo pediu ao governo que assuma as suas responsabilidades de assegurar as ligações intérias. O repto do porta-voz da Comissão Política Nacional do PICV foi lançado ao governo em conferência de imprensa este sábado à frente do Porto Grande do Mindelo. João do Carmo diz que o país atravessa por estes dias um caos nos transportes marítimos inter-ílias, perante o silêncio do governo. Entendemos que o governo está a marimbar com os problemas do povo de Cabo Verde. A situação é cada dia pior. As pessoas sentem-se claramente sitiadas no seu próprio país. O povo da Brava já está em situação de desespero. O próprio presidente da Câmara Municipal da Brava manifestou o desespero do seu povo. Enquanto isso, nós assistimos o ministro dos transportes marítimos carnavalhando pelas ilhas do país, abrindo mão da responsabilidade dos transportes marítimos em Cabo Verde. O membro da Comissão Política do maior partido da oposição estranha que, enquanto isso, os navios Praia de Aguada, Cariola e Liberdade estejam parados no Porto Grande e a concessionária operando com dois navios apenas. Nós entendemos que o governo claramente errou no processo deste concurso. Os armadores nacionais, neste momento, estão a tapar buracos. A concessionária não trouxe os cinco marcos conforme o concurso. Tem, neste momento, somente dois navios. Perguntamos onde estão os cinco navios, os cinco navios novos. Perguntamos ao senhor ministro a dívida com a concessionária. É ou não 9,5 milhões de euros? Como está a situação da dívida com a concessionária? Outra pergunta que nós também gostaríamos de fazer ao ministro. Como está a situação da revisão do contrato de concessão? É urgente que o governo esclareça à população a situação, o ponto de situação da revisão do contrato de concessão. Para além de responder a essas questões, o PCV pede ao governo que assuma as suas responsabilidades para que as populações da ilha com brava, só Nicolau e fogo tenham o direito de circular pelo país. Pedimos ao governo que cumpra as suas responsabilidades, que faça tudo para que as ilhas tenham ligações e que o povo deixe de sofrer com relação a esta matéria. É que sustenta o PCV, o país não pode continuar como está a nível dos transportes marítimos. Obrigado. Obrigado.